Música Música Ok, isso não grave Música Música Eu preciso ouvir essa música A CIDADE NO BRASIL 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 TOI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK, merci. Il faut commencer à bouger là. Il faut pas s'arrêter, il faut continuer. Je veux vous fatiguer là. Ah, vous avez pas compris. Il faut beaucoup, beaucoup bouger. Vraiment, faut pas hésiter. Voilà. Il faut pas s'arrêter, mais pas s'arrêter. Amém. Vamos lá! Agora vamos lá. É isso aí, são as partes, assim. Você tem o direito de fazer o solos também, se você quiser. A Manda, a Manda, a Manda, a Manda, a Manda! A Manda, a Manda... A Manda! O que é que você quer dizer? A Manda! A Manda! Amém. Olha, isso é bom já. Mas se tem uma que quer ir toda a dança, não tem problema. Isso vai vir. Isso vai vir. Mesmo se você quer dançar com ele, você pode vir dançar com ele também. Tchau. Tchau. Demícius. Deixe-me tchau. Adiçam. Deixe-me tente. kommando, acham isso. Amém. 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 Toi também, você tem que se desplacar, assim o filme. Tem que ir, tem que fazer o show lá. Sim, sim. Tem que ir também. Eu ouvi o nome. Tem que ir. Tem que ir. Você pode vir, para cá. Tem que ir. Fale-me o show. Tem que ir. Ok, vamos aumentar depois. Como é a finalidade. Tiga. Tem que ir. forcément, vamos também. Tem que ir. TESADE. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?